Ana Maria, Ana Fernanda, querida filha, se arrependimento matasse eu já teria, é mãe, eu, eu, eu se reparei, eu larguei na minha ex, voltei na minha fama, de que tá tudo em um mês, eu, eu se reparei, larguei na minha ex, voltei pra minha fama, de que tá tudo em um mês. Fala pra dar um vaticatunca, tipo, hum, 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 se reparei, larguei na minha ex, hum, 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 hum. Ana Maria, a loucada wrote a paixada, papa e a chica, oogo robert é exigenda, Que é agressividade Catucada profunda Só soco na nuca Puxando o cabelo Cacuzo 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 Oi Puxão de cabelo e tapar Catuca da profunda 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 Por que? Por que? Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama eleita cada nuca. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama eleita cada nuca. Canto cada profunda, saco na nuca. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama, puxão de cama, puxão de cama. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama. Canto cada profunda, saco na nuca. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama. Canto cada profunda, saco na nuca, puxão de cama. E piquei, baby. 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 Ah, saco, saco, caramba, tem ninguém que pode jogar comigo. Ah, porra, tem essa manha de chassu, porra, porra, tem essa manha de chassu. Ah, saco, 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 saco Puxa, foi de melhor ir lado. Ah, pode te guardar já. É, não sei jogar. Ah, pode te guardar já. Eu acho que eu vou pôr, né? Vou pôr aqui uma caminha de cima e bora pôr o Nether. Pronto, morreu, vai pôr-se embora. Ah, tá aqui, pega só pra ver se eu tô com o meu fint aqui, tô com o fint aqui no inventário. Ah, gente, eu tenho que ter esse lado pegadinha, mano. Não pega pra mim. A pessoa desistir que o nego... Estique o fint... Eu não lembro o resto. O que eu falei, eu tô me usando hoje. Deixa eu ver aqui, mano, com o flecha. A pena tá um nesse baú, o outro no baú. Ô, cara, mano, eu sei ficar batendo no cachorro. Cadê? O que eu lembro que eu deixei por aqui? Caramba, eu tenho que alimentar agora um puro. Alimenta. Gente, eu tenho muito cachorro. Quem quiser, gente, eu tô doando. Gente, eu tô doando cachorro. Porque eu tenho um cachorro, Jesus. Coitado. Não, eu não quero mais um cachorro, não. Gente, volta aqui e se arrombar. Tu é emo agora? Tu não faz aqui não, mano. Vai, eu volto aqui, mano. Legal, mano. Tem o vasaberra. Tem o vaso bicho me seguindo. Não, eu não aguento mais não. Você ainda tá bem, digamos. Fica, fica. O que é isso, gente? Eu vou levar vocês pra passear. Levanta. Levanta. Levanta e levanta. Levanta e... Levanta. Agora eu sei embora, gente. Agora eu sei por aí, mano. Pique, 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 pique. Vamos lá, vamos mergulhar. Buste. Vamos lá, eu vou sair mergulhando até o fim do mundo. No pique, bebe, bebe, bebe. A porra. Pessoa até cair. Vamos passar aqui embaixo. Agora eu vou subir o menos que eu morro. Vamos subir aqui nessa areia. Pronto. Tá bem. Os caras são o objeto do meu pai. Vai falar se o zoom. Zumpt, zumpt, zumpt. Zumpt, 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 zumpt. Subbaquista, zumpt. Zumpt, 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 zumpt. Zumpt, 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 zumpt. Zumpt, zumpt, zumpt. Cana de açúcar. Aleluia, já chega. Não aguenta mais Tem que procurar essa piamba Salve, mano Pinte até o cu Nossa, só Demore pra voltar, mano Eu vi teu comentário um pouco mais rápido Por causa que eu tô olhando no computador também Eu consigo ver teu comentário mais rápido Eu só olhei ali Eu já vi teu comentário chegando e já respondi, mano Vê se não sai dessa vez sem dar Uma explicação Que é mó Triste, mano Cheguei a ficar com zero pessoas na live, mano Aí eu parei a live, mano De vez, eu não te parei a live Eu piquei bem, tu já sabia o esquema Roubado Ele entra Eu tô dormindo Eu tô dormindo, eu tô dormindo, eu tô dormindo aqui Filha da puta Quer dizer, eu tô dormindo aqui Quer dizer, Kaká sensei Kaká sensei, mano Tô dormindo, eu tô dormindo aqui com umas caras, com umas doguinhas, umas doguinhas fiel Só tô dormindo aqui com umas doguinhas fiel Só tô dormindo aqui com umas doguinhas fiel Eu tô dormindo aqui com umas doguinhas fiel Eu tô dormindo aqui com umas doguinhas fiel Vai pra cá. Tá bom, mano? Pensa ser grossa. Pensa ser tão grossa assim com o seu aluno, mano. Tipo de cacá sem pai. Tipo de cacá sem pai. Também seu albito sem rim. Sem minato. Peraí que eu tô falando do quê? A narita sem pai. Cacá sem pai. Pô, mano. Eu fui lá longe, mano. Tinha que andar de açúcar aqui do meu lado. Mas eu sou burro, mano. Mas eu sou burro. Tinha que andar de açúcar aqui do meu lado. Tinha que andar de açúcar aqui do meu lado, mano. Eu pego a fase da plantação. Tinha que andar de açúcar. Tinha que andar de açúcar. um bolo lá o de aqui sabe que esse molde de água estava aqui quem diria o maior prazer te conhecer um belo dia o da ordem brate ela é espetacular é a mulher calma kakai senpai eu perdi o omite ela ri melhor pela fogueira minha cama que tá ficando à noite não, tô com errado, é que é do meu primo isso aqui é a minha eu achei esses cachorros esses cachorros que ia dar mais atrás de mim olha, tem um aqui cadê o resto? cadê os cachorros? foda-me, eu perdi os cachorros para não arriscar, cadê o outro? sentar, vou ficar sentado eu acho que eu perdi todos os meus cachorros não posso, não tô aqui, não posso e aqui mano, pô isso aqui não afete não, tava com o negócio infinito então eu vou quebrar essa terra e botar um molde de água aqui agora eu consigo colocar aqui eu vou quebrar aqui eu vou lá pra cá daqui também, peraí que eu vou voltar eu perdi o homem, até aí não consigo chegar a tempo com o meu rirais vai ter que olhar para Cuxi assim, assim, manai que é destruir minha vida acabar com a minha família eita peste fiz merda caralho eu não quero eu quero pegar essa consegui eu vou botar aqui porra, mano, eu boto o meu rirais na água boto aqui em outro lugar da minha casa boto a casa da minha água olha, aqui, pronto porra nossa, depois eu vou ter que errar pronto, consegui agora eu vou botar aqui na minha casa de papada mano, que merda aaaah, que merda eu vou ali já, gente aaaah равствуйте aaaah 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 aaaaaah aaaah 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 O que é isso? Opa, pega, mano. Opa, pega, mano. Puxa o cabo. Opa, pega, mano. Vou pegar agora o meu Minecraft. De novo. O poké tá encheio. Pega a mão pra encheio. Chega o tempo. Vamos ver. E aí, se me seco, né? Para... Cuxinhos. E... Que... 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 Bíblia. Bíblia. Tá bom, mano. Salve que eu quero... ...o chat, mano. Tá bem, quero... ...o chat. Eu vou mudar meu celular. Ano, ele atrapalhou o celular. Mano, que eu quero sair daqui mesmo. Agora sim, bora descer lá. Que choro, minha brincadeira. Quero dormir. Que Deus dorme, mas não posso. Não posso. Não posso. Não me dá like. Mãe, essa lagata não bate bem da cabeça, sabe de mãe? É o que eu estou a ir. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Olha esse daí é um bicho, chega de repente, mano, também é tão susto Nossa, eu ia fazer a flecha, mano, até tinha esquecido da flecha Aqui tá aí um homem que deixou as penas Cadê as penas? A gente tá deixando a penas aqui Tá de zoeira que eu deixei a penas em outro Aí foi um homem que deixou aquela penas Acho que foi em outro baú que deixou a penas Puxa, eu acho que foi aqui mesmo, eu tenho que botar lá aí Tenho que botar lá, puxa Seca ele, Isabel Fia, quem sei? 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 Tá vendo que ele falou que só não importa se apaixonar Fia, quem sei? Não tá mais assim, só não importa se apaixonar A delícia da samba, samba e represanta Fia, quem sei? Fia, quem sei? Fia, quem sei? Fia, quem sei? Legal, tá chovendo Oi Nossa, tô morrendo de fome Oi, e aí, mano Oi, caramba, eu já te respondi, mano Vou pôr, vou pôr, vou pôr Pôr, vou pôr, vou pôr Eu tô usando para a área da minha cabeça, vou pôr, não cair, raio Não dá Tá bom, mano, eu jogo com você, mano Eu tô usando para o chat, mano Eu tô usando para o chat, mano Eu tô usando para o chat, porque se eu uso para o chat, fica difícil para mim, porque eu tenho que ficar passando o jogo toda hora para o chat É, faz isso para mim, não é o chat E eu que gasto demais, né Ó, mano Eu tô falando para o chat sim o 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